A Polícia Militar de Minas Gerais produziu uma série pioneira dentre as polícias militares de todo o Brasil. Inspirada em ocorrências reais, a produção Segunda Pele, o Preço da Ordem mostra os perigos enfrentados pelos policiais no dia a dia. A série de seis episódios foi lançada nesta quarta-feira, dia 20 de abril, e já está totalmente disponível no YouTube. Sargento Alex, da Polícia Militar de Piuí, conta mais detalhes da produção. Essa série conta a história de um garoto chamado Gael, filho de um policial militar. Esse policial militar foi assassinado e esse garoto Gael, inspirado no pai, ele ingressou na Polícia Militar de Minas Gerais. Se formou sargento e durante a sua carreira ele foi atender uma ocorrência de assalto a banco. E foi vindo à tona tudo aquilo que tinha passado na história do pai dele, que foi assassinado. Sargento Alex, e o que a Polícia Militar espera passar para a população com esta série? Roseli, a instituição, ela espera passar para a sociedade o cotidiano vivido pela nossa Polícia Militar. As nossas ocorrências, as nossas dificuldades, né? E também é um inserjo de aproximar a sociedade para a Constituição, mostrar o nosso trabalho. Legenda Adriana Zanotto